Até você vai ficar babando Parar o baile pra me ver dançando Deixa eu dar atenção à toa Essa é minha vida, pregabara Que agora é a hora O show das poderosas Que crescem e revolvam Faltam as cordosas Só as que incomodam As expressões invejosas Osas ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a doidade Sai por onde vem Quando toda a sua dança A gente não pensa assim Pois essa é pesada A gente tem poder Ameaça coisas Tudo tipo você Só você Pra me ver dançando Você vai ficar babando Parar o baile pra me ver dançando Deixa eu dar atenção à toa Essa é minha vida, pregabara Só você Pra me ver dançando Você vai ficar babando Parar o baile pra me ver dançando Deixa eu dar atenção à toa Essa é minha vida, pregabara Pega louca Pega louca Pega louca Pega louca A CIDADE NO BRASIL É isso aí! Obrigado.